Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos continuar aqui com a base do Alisson, a segunda parte da base dele, ficou algumas pendentes aqui para a gente acertar, a primeira coisa que eu vou fazer é proibir o acesso desses duplicantes para cá, não vou ficar deixando esses duplicantes passar por aqui não, automático e proibir o acesso para lá, beleza, eu não quero que eles venham para cá que está me atrapalhando, estão tudo parado aqui, não sei porquê, os duplicantes são muito inteligentes, tem que fechar essa porta aqui de baixo também, e eu quero passar essa área de alimentação aqui, passar ela para cá, passar essa área de alimentação, essas geladeiras para cá, para essa área aqui, ali foi meio que na hora do desespero, e aí ali não ficou um bom lugar não, que está muito longe da área onde eles estão comendo, beleza, o que aconteceu? Eu fiz um esqueminha aqui para começar a produzir barra de lama e eu vou ter que começar, eu tenho 10 mil, mas já tenho que começar a produzir, eu vou começar fazendo umas 50 barra de lama, eu acho que está bom, 50 eu acho que dá para conseguir estabilizar a base, por quê? Porque além de estabilizar a comida, a gente tem um problema gravíssimo aqui na base do Alisson, que é a alga, ele está com 4 toneladas de alga só, e isso aí vai ser um problema, vai ser um baita de um problema a alga, então a gente tem que começar a produzir oxigênio o quanto antes, então vou construir aqui a parte da comida aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, prioridade 9, tudo comestível, aí vem para cá, para esses dois, só para ficar mais perto do local da alimentação e do, ah tá, tudo não, menos a barra de lama, tá, que senão eles vão produzir a barra de lama lá e, cadê, barra de lama não, aí, aí produz a barra de lama, eles estão proibidos de comer barra de lama, não estão, aí beleza, produz barra de lama, o que está, prioridade, lama frita, ok, beleza, tudo certo aqui nesse lado aqui, está com o excesso de tempo, está com a temperatura muito alta aqui, né, eu fiz a pesquisa do, no final do episódio passado, do resfriador aquático, exatamente para pôr ele aqui, vou começar dando uma acertada nesses encanamentos aqui, isso aqui não é para estar aqui, isso aqui não é para estar aqui, essa parte aqui eu também vou deletar tudo, essa parte aqui que eu vou, vou fazer uma área aqui para, ah, isso aqui está desligado da, fazer uma área aqui, ó, para gerar energia para o resfriador, como a gente tem muito carvão, tem 20 toneladas de carvão, a gente vai usar a energia carvão por enquanto, e enquanto a gente inicia isso, ó, ele tem uma certa quantidade de água aqui, ele tem aqui em cima a água 22 graus, nós vamos usar essa água aqui para produzir o oxigênio na base dele, tá, vamos usar bloco aqui de, desse aqui mesmo, bloco comum, é, de arenito, desculpa, desse aqui mesmo, bloco de arenito, beleza, aqui eu consigo passar essa água para cá, por enquanto ela vai ficar, essa parte aqui de cima, né, não tenho como passar, mas nós vamos usar aqui para fazer um reservatório, essa parte de cima aqui para a gente começar a produzir oxigênio para ele, nessa parte aqui, deixa eu ver, pesquisa, eu preciso da placa de condução térmica, é, eu já fiz a pesquisa aqui do, do resfriador aquático, é, também seria bom ter blocos de metal, vamos pegar aqui a pesquisa do bloco de metal, tá, a placa de condução eu já tenho, vamos fazer um pouco de ferro, tá sem alicerce aqui, ó, colocar o alicerce aqui, fazer essa pontinha aqui também, e vamos acertar esse encanamento aqui, se eu não me engano, ficou faltando, né, é, tá faltando, tá entrando a água, mas não tá saindo, vamos colocar aqui encanamento adiabático, tá, trocar tudo esse encanamento para adiabático, que isso aqui vai ser um loop de, de água a 40 graus, dois, quatro, seis, oito, beleza, aqui já tá fechado, e aqui, entra aqui no filtro, e a saída do filtro, vou colocar em dois reservatórios aqui fora, dois reservatórios, não usem canos normais, tá, no, no seu sistema de banheiro, sempre usem canos adiabáticos, essa ponte aqui tá errada, essa ponte aqui eu tenho que desconstruir, beleza, aqui tá tudo certo, o que que eu vou fazer aqui? É, infelizmente eu não consigo trabalhar aqui nesse canto aqui, eu vou mandar essa água de volta pra cá, mas eu queria que ela passasse, essa água quente que vai sair a 40 graus, eu queria que ela passasse aqui na pimenta coquinho, queria não, eu quero, cano adiabático, aqui vai uma ponte, agora a ponte vai ser subindo, eu vou parar com essa plantação de caniço dele aqui, não precisa de caniço, ele tem coisas mais importantes pra se preocupar, agora eles já estão trabalhando aqui em cima já, fazer uma escada aqui, e aqui blocos de malha de ferro, vai dar um bom reservatório aqui, vai dar pra brincar, e aí eu vou começar a transferir essa água aqui, lá pra cima, ó, quebrou aqui, então o que a gente vai fazer? Vou colocar dois desse, eu preciso começar a fazer um pouco de ferro, né? Fazer ferro que é o que ele tem mais, ele tem cobre, mas cobre é bom guardar, vamos fazer aí umas duas toneladas, pra fazer duas toneladas de ferro no granulador, eu tenho que fazer quatro toneladas, na verdade não, né? Na verdade tem que fazer três toneladas, aqui tá bom, quem é que é os responsáveis aqui pela operação, vamos ver quem são os melhores duplicantes aqui pela operação, a Mima tem cinco, e a Maria tem seis, beleza, os outros eu vou pôr prioridade baixa em operação, não fica muito lento o processo de fazer o metal, melhor deixar com o duplicante mais, ó, eu abri aqui, ó, fiz ali, consigo abrir aqui, ó, tem mais carvão pra pegar aqui, ó, carvão e ferro, né? A quantidade de carvão e ferro que tem aqui pra pegar, dois aqui, dois aqui, dois aqui, tá bom, e consegue pegar todo esse ferro aqui em cima, aqui, abre aqui, pega esse carvão, beleza, tem bastante tarefa acumulada já, ó, aqui nós vamos trabalhar já com o cabo direto, que a gente não tem tempo pra, pra ficar acertando essa parte agora, ele tá com pouca alga, ligar essa bomba aqui também, não tem problema, cabo de alta potência, agora é só esperar ali, fabricar ali o, o metal refinado necessário, mandei fazer ferro, já começou ali a produção, hum, essa parte aqui, é que já tá muito, tem muita coisa já, tá 720 watts, 968 watts, tá batendo esse fio aqui, eu não posso colocar mais nada aqui, não posso colocar mais nada nesse sistema, então a gente vai fazer mais um sistema de geração de energia, tá, é pra torrar o carvão mesmo, não tenha medo de torrar carvão, tem que esperar fazer o metal, esperar mais um pouco, e a gente vai começar a produzir a, o, o oxigênio dele aqui, tá, ele tá com problema grave de oxigênio, na base dele, eu tenho um pouco o volframito, tem que ir lá buscar, manda abrir a passagem aqui, pegar o volframito aqui, tem aqui, ó, é que ele consegue chegar aqui, tem um pouco de oxigênio aqui pra respirar, não tem lugar mais fácil, aqui, ó, bastante volframito, vou precisar porque o, é, a condutividade, eu vi que ele usou a amálguma de ouro aqui pra fazer o tubo radiador, tá, cara, é horrível porque ela só tem 4 de condutividade térmica, tá, tem que usar o volframito mesmo que ele tem 30, e eu tenho que desabilitar essas, essas estruturas aqui, porque tá gastando meu, o meu, como é que é o nome? Fertilizante, quase nunca uso, esqueci o nome, tá gastando meu fertilizante, é, tá faltando água ali, porque, aqui eu tenho que deletar esse cano, vai trocar o cano ali, cano de abate, que eu já construí tudo ali, e a saída, eu queria muito que essa água passasse pelo, acho que eu vou fazer o seguinte, a gente tá entrando água poluída aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer por aqui, esse cano, e eu vou entrar com ele aqui, e eu vou pedir a prioridade aqui, dessa água, é exatamente aqui, eu quero que essa água circule, por aqui pela pimenta coquinho, pra isso eu preciso esperar, opa, já produziu uma bateria já, vamos colocar aqui já, uma bateria inteligente aqui, e os cabos de automação, certo, por que que eu tô fazendo isso, porque eu quero resfriar isso aqui, eu quero resfriar essa área aqui, pra começar, eu quero resfriar aqui, e mandar essa água lá pra cima, fria, já, essa água aqui, vai subir fria pra lá, fria não, ela vai diminuir 14 graus, vai subir mais ou menos, com uns 20 graus, né, de temperatura, mas eu quero que ela passe por aqui, pra resfriar essa plantação aqui, que inclusive eu vou aumentar, eu vou aumentar, acho que tá pouco, vou isolar, acho que até aqui dá, né, tem que abrir aqui, que senão ele não consegue passar, tem que acelerar esse lado aqui, ó, que senão ele vai começar, a fazer bagunça aí no chão, tá, agora eu preciso esperar o, o bendito do, do, do ferro, né, tenho já 165 quilos, estão produzindo ali, lama frita estão trazendo aqui pra baixo, então tá dando tudo certo, ó, tenho, já produzi 8 barras, tá aumentando minhas calorias, beleza, tá, vai dar pra, vai dar pra segurar, eu acho, ok, aqui tá tudo certo, essa água aqui, além de mandar ela pro, lá pra cima, vamos ver o caminho que ela vai fazer aqui, essa água, ela vai sair daqui, na verdade ela vai vir daqui, né, ela vai vir daqui, e vai sair daqui, certo, por enquanto eu vou continuar abastecendo com essa água, enquanto eles não construírem isso aqui tudo, alga, 4 toneladas, tem que ficar esperto na alga, a alga tá sendo um grande problema aqui pra ele, tem que sair da alga urgente, ferro eu tô, coloquei pra pegar aqui, só aguardar eles construíram essa parte aqui, bastante ferro aqui, tem mais ferro aqui, tranquilo, de ferro ele tá tranquilo, vai ter bastante ferro pra trabalhar ali, e essa parte aqui, a gente não vai mexer agora não, escavar, aí, escavar o voo pra mim, ótimo, beleza, tá dando certo, muito bom, aqui tá tudo certo, secar aqui quando der, pra eles não ficarem pisando, e vamos aproveitar essa água poluída, que ele deixou aqui, a gente vai aquecer essa água, pra mandar ela pras pimenta coquinho, tô pisando na água aqui também, tem água aqui, eu proibi o acesso pra lá, não, mas vou proibir agora, acelerar isso aqui tudo, ok, vamos acelerar e deixar eles fazer o que tem que fazer, beleza, eles já produziu, já fizeram aqui a parte do banheiro, já vai começar a entrar água poluída aqui, já tá saindo a água aqui, então significa que eu já posso deletar esse cano aqui, esse cano de líquido aqui, eu já posso deletar, essa água vai ir lá pra baixo, fazer o que, enquanto tá tudo certo, ele tá com o bônus do banheiro, tá ok, vamos colocar um vaso aqui, pra pôr uma planta do frio aqui, pra não, não ter problema, né, colocar uma plantinha do frio aqui, tô construindo já aqui, essa parte aqui do resfriador, e esse cano que vai sair do resfriador, ele tanto vai alimentar a plantação, então aqui eu vou deletar tudo, eu vou deletar tudo, e aqui eu vou deletar tudo, só nessa reta aqui, essa água por enquanto eu vou deixar aqui, porque ele não tem encanador pra tirar, essa água vai cair direto aqui embaixo de novo, então não tem problema, aqui vai uma ponte, então aqui eu vou fazer isso, vou trabalhar de duas maneiras, a água vai pra lá, pra alimentar as flores de seda, e pra cima, ela vai ficar se dividindo, tá, e vai lá pra cima, pra cá pro meu reservatório, de água fria, tá, sempre põe a saída do, do que você quer guardar de água, numa altura onde não vai vazar, tá, porque a saída de líquido, ela para sozinha de, de transferir, hum, beleza, vou tirar esse vaso daqui, ou não, vou deixar ele aí por enquanto, pra ele isolar aqui, essa parte de dentro, pra ele resfriar essa parte de dentro, então aqui vai ser, uma, duas, três, quatro, espaço, um, dois, três, quatro, fiz uma a mais aqui, o bloco adiabático era pra ser aqui, ali no meio vai uma, uma luminária, beleza, tudo certo aqui, tá na velocidade lenta, lentíssima, olha a alga, olha a alga, três toneladas, já já o resfriador começa a funcionar, vamos acelerar isso aqui, isso aqui, a bateria tá pronta, com 12 ela liga, com 97 ela desliga, beleza, prioridade 9, 100% aqui, aqui prioridade 9, 100%, temos carvão pra fazer isso, aqui em cima eu vou trabalhar com, com mais um gerador aqui, provisório, só pra botar esse sistema aqui em cima pra funcionar, o ideal era essa água já começar a cair aqui, assim, talvez eu faça isso aqui maior, mesmo que fique fora do alinhamento, talvez seja melhor fazer isso aqui, peraí, peraí, eles vão ficar presos, eles vão tentar escavar aqui em cima, eles vão pular aqui pra cima, eles vão ficar presos lá, eu preciso de oxigênio pra 14 duplicantes, então um sistema com duas bombas, não supre a base dele, duas bombas só conseguem puxar 1kg de oxigênio, se for só oxigênio, consegue puxar 1kg, 1kg sustenta só 10 duplicantes, então toma muito cuidado aí, na hora de fazer as contas de geração de oxigênio, ó lá, fez uma bagunça, começou, por que que fez a bagunça? O banheiro tá liberado, o banheiro tá liberadíssimo, inclusive, tá liberadíssimo, tá liberado o banheiro, limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui, ó, tô lá na água, limpa aqui, temos 2 toneladas e meia de alga, não é bom, começar a produzir oxigênio quanto antes, olha que doideiro isso aqui, tem gás natural aqui, não consegue sair, beleza, consegui tirar da altura ali, tudo muito que eles consigam escavar tudo ali dentro, mas, tem mais fertilizante aqui em cima, mais uma bateria inteligente, temos uma tonelada, vamos trabalhar com isso aqui, bastante duplicante, tem que abusar, ó, abriram aqui, pegaram o ferro, tem mais carvão, 21 toneladas de carvão, e aqui agora, tem que plantar o restante, morrendo de fome, tá, tem comida, não tem que se preocupar com isso agora, como é que tá aqui a produção de barra, 28 já, acho que eu vou precisar produzir mais, vou zerar o contador para 50 de novo, mais 50, eu acho que o problema aqui é que, as sementes, não, sei que as sementes estavam quentes, mas não estão, as sementes não estão quentes não, beleza, aqui agora a gente tem que puxar, por que que eles estão fazendo uma bagunça, mano, o banheiro não tá inoperante, a ponte tá errada, a ponte tá errada, a ponte tá errada, a ponte tá errada, tava ao contrário, eu não prestei atenção, aí, todo mundo foi no banheiro, beleza, conserta aí, e aí o que eu vou fazer, para essa água aqui começar, a ajudar essas pimentas um pouquinho, pelo menos nesse começo aqui, vou dar uma esquentada aqui nesse ambiente, a 40 graus, eu ver, não, é aqui só, adiador só até aqui, aí daqui para cá, esse aqui, e vira uma ponte para cima, preciso trocar isso aqui, e aqui eu tenho que tirar, e aí eu tirei a ponte, aqui vem para cá, essa ponte entra aqui, e aqui liga e tudo, vou fazer assim, e aí toda a água vai ter que passar por aqui, vai ser obrigada a passar por aqui, tira esse cano aqui também, e depois quando eu tiver encanador, e aí eu, deu certo, tá de olho nisso aqui, seis de comida, cozinhando dentro do xixi, fabricando, 2.900 calorias, não conseguiu construir aqui, porque não alcança a escada aqui, e outra aqui, faltou uma ponte, basezinha complicada, tudo isso para tentar alterar o layout dele o mínimo possível, não vai dar para tirar as coisas daqui de dentro, vai ter que ficar com as coisas lá dentro mesmo, e vamos começar a ver a parte da produção de oxigênio aqui, célula eletrolítica, trabalhar com 3 e 4 bombas, ele tem bastante duplicante já, tá 14, já é bastante duplicante, 1, 2, 3, 4, ok, já começou a funcionar o resfriador, a água está subindo a 23, 21, 21 graus, é mais que o suficiente, uma água errada aqui nesse sistema aqui, uma água poluída aqui, que vai me atrapalhar, chacando até o final lá, temperatura abaixando, com isso a gente resolve o problema da, acho que o primeiro problema aqui está resolvido, construiu as bombas e tal, tudo certinho, abriu aqui mais espaço para mais água, e vamos aproveitar já e passar os tubos radiadores, antes que não dê mais, só que eu tenho que fazer escadas aqui né, para eles poder se locomover aqui em cima, aí beleza, vou deixar os tubos passados, de abático aqui ou não, aqui na verdade pode ser tudo radiador, depois a gente vai, tem 6 toneladas de volframido, então aqui são, duas bombas para cá, até aqui, e aqui é a mesma coisa, tudo radiador, vai puxar os dois tipos de gases, aqui nós vamos fechar, deixa eu pensar, nós vamos fechar, bloco adiabático, fecha aqui, como é que está a alga, 3 toneladas de alga, beleza, conseguindo manter legal, começou a entrar a agulha gelada já lá, já começou a subir uma agulha gelada lá para cima, gelada não né, fria né, caiu o xixi aqui de novo, não tem problema tá, os duplicantes não vão morrer não por causa disso, cubo de volframido, vai fechar ali e tal, beleza, e aqui em cima a gente pode fazer uma zona aqui de produção de energia, ok, eu vou buscar ferro, é aberto aqui, tem bastante rocha ígnea aqui para pegar, rocha ígnea para fazer cano, e tubos, quanto de alga, caloria zero, tem alguém com fome, tem o Max, fez uma bagunça, por que mano, agora eu fiquei curioso, ah legal, só faltou ligar a água né, deletei os canos e não, aqui vai começar a esquentar aqui, quando a água começar a passar aqui a 40 graus, e aqui vem uma planta do frio, estou fazendo tudo de uma vez aqui tá, eu não planejei nada não para a base do Alisson não, manter isso aqui aberto por enquanto, vamos trabalhar com o volframido ali, vamos fazer tudo esqueminha, a água está a 23 graus, carvão 19.3 toneladas, tem bastante carvão para pegar ainda por aí, calma que não vai ter problema, já a gente vai começar a produzir aí uma, alguma quantidade de energia, hidrogênio claro, aqui a gente faz uma estação, pode ser assim ó, estação aquela mais roots né, aquela lá dos primórdios do canal, nem precisa de estação de energia agora, por enquanto nós vamos focar só na, na bateria inteligente, e aqui vai ter, o certo aqui era eu fazer isso aqui mais para o lado tá, estou fazendo errado aqui, o certo é fazer aqui ó, e ali em cima depois fazer uma decente, faz essa aqui aqui por enquanto, quanto de minério de ferro eu tenho? 15 toneladas, então vamos produzir aqui mais 50, correndo de fome, vitais, 9.64, como é que está aqui essa prioridade aqui? Barra, vamos produzir mais 50 barras de lama, começou a nascer ali o, a flor de seda, e a pimenta coquinho começou a germinar também, Opa! Temperatura muito bom, 36 graus, está subindo aqui, 34.8, 34.9, quando chegar a 35, ela germina, olha lá, rodou a água, 35, boa! Beleza, temos pimenta coquinho também, flor de seda, produção de comida, está meio devagar por quê? Ah, voltou, lama frita, acho que eu preciso de mais, mais carne, vou matar essas mocuras aqui tudo, matar, matar vou deixar só de pedra ali, tem um dreca aqui também para matar, peraí, como eu tenho pimenta coquinho disponível, ah tá, beleza, vamos fazer churrasco, eles não estão comendo carne, então mete bronca no churrasco aí, guardar a carne, beleza, aqui a temperatura está diminuindo, aos poucos aqui está muito alta, ainda está 32 aqui, mas está diminuindo, com a temperatura que a água está entrando, mais a planta do frio aqui dentro, já já está resolvido, tudo lá em cima, aqui agora nós vamos trabalhar, por enquanto, com dois geradores, peraí que eu construí errado aqui, um aqui e um aqui, uma bateria inteligente e cabo condutivo, e aqui a gente vai trabalhar com 2K de energia, para sustentar esse sistema aqui, e os filtros e tudo mais, aqui em cima a gente pode trabalhar com os reservatórios, não vai ser tão urgente fazer uma estação de energia, vou colocar um aqui, e infelizmente não dá para girar né, vou colocar aqui, vou colocar aqui, enquanto assim está bom, filtros, um filtro aqui, e um filtro aqui, e um filtro aqui, depois para produzir ferro, coloquei, está produzindo, essa bateria aqui ela vai esperar com 18%, eu fiz isso aqui para dar start, mas eu acabei nem finalizando, deixa aqui por enquanto, se a gente precisar a gente utiliza, essa parte aqui, vitais, tem um com fome, e o outro vai ficar também, mas a barra de lama, ela está suprindo bem essa necessidade por enquanto, comestível, vou ter toda a carne que eu, ah tá, a carne não é considerada comestível, porque eu proibir eles de comerem carne, mas tem carne aqui, ué cadê a carne? entregaram aqui já né, pimenta pequeno, ah tá aqui a carne, não, só tem 400 gramas de carne, cadê toda a carne que saiu daqui? Ih rapaz, roubaram minha carne, só tem pimenta aqui dentro, está esfriando já aqui, temperatura 32, vou precisar liberar aqui o, ativar essa estrutura aqui de novo, e aqui parou por causa de irrigação, temperatura da água aqui, já está em 32 graus, a gente já pode puxar essa água aqui, e lá para a pimenta coquinho, no caso ela, é esse cano aqui né, é esse cano aqui, ela já está conectada ali, está conectado nesse sistema aqui, então não vai ter problema, pode ver que o resfriador aquático, não fica trabalhando o tempo inteiro, tubos, agora tubos adiabáticos, eu vou fazer o seguinte, vou usar dois para esse, e dois para esse, três no caso né, enquanto eu vou deixar assim, e a saída daqui, eu não posso esquecer, que eu tenho que sair aqui, o tubo de oxigênio, vou descer, até aqui, isso aqui eu vou tirar tudo, e vou colocar várias saídas aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, isso aqui vai sustentar a base, maravilhosamente bem, muito bom, ali vai entrar hidrogênio, então aqui a gente põe oxigênio, cadê o oxigênio, oxigênio na saída, e no outro hidrogênio, beleza, aqui a mesma coisa, oxigênio, eles vão construindo tudo, e a saída aqui é a mesma coisa, sai o tubo por aqui, e libera, aqui dentro do refeitório, e aqui, para a gente começar a empurrar os gases para baixo, ok, agora eu preciso de um fio, tudo isso, por isso que eu mandei fazer bastante, e tem que entrar água quente aqui, né, por fim, água quente, da onde nós vamos trazer água quente agora, nós temos uma fonte de água quente lá embaixo, hum, ele já deixou meio que feito aqui, né, tá, será que eu consigo usar? Eu tiro isso aqui, rearmo esses dois, rearmo esses dois, nunca deixa para a bateria inteligente desligar 0%, tá, só falta energia para ela funcionar, o cano, hum, tem alguma coisa errada aqui, tem que consertar isso aqui, não, vai ser essa a saída aqui, nossa, que doideira, olha só, consertando aqui, eu não sei que ele aprontou aqui, mas estava errado, não pode fazer o que ele fez aqui, ele estava fazendo um loop infinito aqui, aí, agora eu ponho a saída de líquido aqui, para dispensar a água poluída, e ela vai cair de volta na bomba, não, vai cair longe da bomba, isso é bom, e a água aqui está quente, também é bom, aí, aí, beleza, até aqui, pode ir, agora daqui para frente, o cano tem que ser adiabático, e aí, eu ponho a maquinha, eu ponho a maquinha, e a maquinha, eu ponho a maquinha, e a maquinha, e o cano tem que ser adiabático, por enquanto ele não tem isso disponível ok, vamos continuar subindo essa água quente lá pra cima beleza e com isso acho que a gente finaliza o sistema e aí a gente finaliza a parte da geração de oxigênio finaliza a parte da comida fruto de seda já começou a sair olha lá, a pimenta pouquinho tá nascendo pra onde é que eles estão levando minha comida? olha a alga, tem uma tonelada de alga faltou o cabo aqui né sempre esqueço e o fio pra ligar o restante é isto, 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 isto e isto ok e pra finalizar, o que eu tenho disponível aqui pra fazer placas condutivas? tem que ser algo que eu tenho bastante, mas dá pra fazer de gelo, eu nem sabia gelo e gelo poluído, que da hora tem voo framito vai ter que ser no voo framito mesmo vou ter que conduzir esta temperatura aqui pra cada uma destas células uma aqui uma aqui e uma aqui e uma aqui e uma aqui deu certinho né deu certinho, vou pro framito que eu tinha e vamos acelerar este pedaço aqui como é que está a produção de barra de lama? 36 lama frita eu quero saber onde é que está indo parar ó, fruto recheado começou a sair já bom muito bom preciso mais sementes de pimenta coquinho tá liberado aqui tá liberado mas estas portas aqui atrasa demais estas portas aqui preciso colher isto aqui tem pimenta coquinho na verdade é melhor eu já tirar direto que não vai fazer muita diferença não proibido o acesso? não ok, começou a sair fruto recheado temos barra de lama está produzindo água está normal o banheiro está ok o banheiro está alimentando o calor aqui das pimentas coquinho temperatura lá dentro muito bom 36 graus está quase no limite aqui começou a nascer nasceu tudo está nascendo tudo aqui só esta da ponta aqui que está sofrendo um pouquinho com a temperatura mas já vai resolver está baixando aos poucos aqui vou manter esta planta do frio até a temperatura igualar melhor aqui e aqui agora é só aguardar é só aguardar Bom, continuaram tudo, estou com 12 mil calorias, mas é tudo de barra de lama, tem que esperar acertar aqui, né, a produção de fruto de seda e pimenta, com quem falando tem que reativar aqui, essa estação, depois se ele quiser ele pode até produzir, é, fertilizante, né, depois se ele quiser ele pode até produzir fertilizante, né, depois se ele quiser ele pode até produzir fertilizante, é um pouco de água potável aqui, mas não tem problema, ó, a água aqui já está a 38 graus, depois não pode esquecer de isolar isso aqui ou trocar de lugar isso aqui, isso aqui é só uma solução, é, como é que se diz? Está congelando a água aqui, né, por que parou esse filtro aqui, mano, é para puxar a água, Hum, faltou construir esse cano aqui dentro, tá, depois que construir o cano a água volta, ó, está vendo, está congelando por causa do seguinte, o cano que ele usou aqui é cano normal, tem que pôr cano de abate, porque não tem jeito, e aqui eu vou pôr de granito mesmo, tá, por que é mais fácil no bioma de gelo aqui, Aí, vem aqui, aqui daqui para frente ele já, caramba, eu coloquei de rocha ígnea, deixa eu ver aqui, Granito, e aqui eu coloquei rocha ígnea, Coloquei rocha ígnea, Cama de abático de granito, Beleza, faltou uma ponte, né, vai que vacilo, Ponte aqui, Hum, morreu um duplicante, Caramba, morreu de fome por que, mano, aí, ó, finalzinho, estava quase tudo pronto, Barra de lama, tem 14 mil calorias, tem fruto de seda, tem barra de lama, Por que é que parou a produção de lama frita? Tá, vou ter que liberar a barra de lama, mas... Porra, não era para ter morrido, Hum, vai morrer mais um, Ai, 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 vai morrer mais um, Não, vai dar tempo, ele vai comer a barra, Comeu, Caramba, não entendi por que é que parou a produção da... Prioridade 5 aqui, Prioridade 9 aqui na lama frita, É, o caatinga de subaco, Porra, que sacanagem, no finalzinho, mano, Olha lá, já começou a colher até a pimenta coquinho, Achou mais sementes de pimenta coquinho, ó, Caramba, estava tudo certo, hein, Olha lá, começou a sair o flor de seda, Agora, eu realmente não entendi O que que aconteceu Cadê o caatinga de subaco? Por que é que ele não está cozinhando? Água, acabou a água, Por isso E vacilo Acabou a água para fazer barra de lama, Mas tinha barra de lama Tinha barra de lama E para fazer lama frita, só precisa da barra de lama Não precisa de água, ó, agora ele foi cozinhar Bom, não sei o que aconteceu, Mas também acabou agora a alga, né Ó, aqui agora eu preciso dar o start no sistema, né Eu fiz isso aqui, mas eu vou acabar nem usando Vou tirar isso aqui daqui Vamos pôr uma roda aqui para trabalhar Duas, na verdade, só botar para funcionar o sistema aqui que já Vamos, meu povo, faz comida Caramba, estava indo tudo tão certinho No finalzinho Colocar duas rodinhas aqui E esse cabo aqui para dar start no sistema Vá está esse bicho Verdade 8 aqui Matar essa Mokureta também Tem mais alguma coisa para matar? Por enquanto não Ah, isso aqui é a semente Vamos ver como é que ficou a temperatura aqui Está igualando Começou a produção lá, hein Agora essa porta aqui é automática E vamos proibir a entrada lá por enquanto Ó, tem mais uma Mokura lá para matar Na verdade, não precisa se proibir, não Pode deixar entrar Combate Pimenta coquinho, 2kg Toque do agricultor Só está difícil de... O que falta aqui? Falta nada Já começou a chegar além... Ah, faltou uma ponte aqui Caramba Aí Pronto, acho que é só Aí finaliza Corre na rodinha aí, mano Essa rodinha aqui Ela vai ficar para correr nela Só quando a bateria chegar A 12% Vai 12% Eles vêm correr nas rodinhas Tudo certo Aqui é só aguardar entrar hidrogênio agora Que já vai chegar a água Prioridade 9 para operar aqui Saiu churrasco Lama frita Tem que continuar produzindo até estabilizar Não tem jeito Aumentar aqui para 30 Talvez mais uma plantação de flor de seda Para ajudar a acelerar o processo O estresse começou a subir Nicolas Sopado Ah, no caso do luto, né Mais 20% de estresse, tá Isso aí não tem como lidar agora, não Acontece, tá Os duplicantes morrem Não era para ter morrido, mas Vamos operar a rodinha Isso, garoto Entrou água poluída aqui no sistema, né Beleza, estabilizou Aí Pronto Até que enfim Essa água poluída não vai me atrapalhar, tá Ela não vai fazer nada demais aqui Como é que está a temperatura ali dentro Tá Por enquanto vamos Proibir o acesso para lá Já deve ter começado a entrar Aí, boa Oxigênio saindo aqui a 21 graus Hum, faltou a ponte do hidrogênio Com isso a gente para de se preocupar com alga Tá Quatro bombas conseguem puxar Dois quilos de oxigênio por segundo Isso alimenta 20 duplicantes É o que a gente precisa Vou ter que colocar mais alguém para É... Para cozinhar Todo mundo já pegou o Office Boy já 100% Estou vacilando aqui O Otávio Também pode cozinhar agora Barra de lama Para sempre Lama feita Ok É, com o stress agora não vai ter como lidar não, tá Enquanto ele estiver de luto Vai tomar mais 20% Um pouco de coisa parada nos tubos, né Um pouco de dióxido de carbono aqui Mas vai quebrar e eles vão vir consertar Já consertou ali, consertou aqui Quem está cozinhando aqui? É o Caatinga Ah tá, eu passei o outro lá para... Mas não tirei a prioridade, né Mensageiro Cadê quem foi? Subchef, o Otávio Cozinhar Ajuda lá que o negócio está feio, mano Como é que está a temperatura dessa água aqui? 43 graus Isolar isso aqui depois, né Mas já começamos a produzir oxigênio para todo mundo Barra de lama Sinais vitais Quem está morrendo de fome Maia Produziu lama Prita Vou fazer mais um pouco 98% para começar a produzir ali Pressão Hum Tem que abrir a porta Pô, quanto detalhe nessa base, mano É que também eu não quis mexer muito no layout dele, né Se eu fosse mexer no layout eu teria deletado Toda essa parte aqui de cima da base dele As quatro salas aqui são praticamente inúteis Pimenta coquinho Temos 28kg Fruto de seda Vai sair um Fruto recheado Para sempre Produção está ok aqui Tudo certo aqui Olha lá A água que alimenta esse sistema aqui está vindo lá de baixo Está vindo quente lá de baixo Está passando aqui a 32kg Não está tão quente assim, né Mas está vindo direto de um geyser Isso é muito bom Está vindo direto de um geyser de água Está dormente agora Mas tem muita água aqui para puxar Então está tranquilo a produção de oxigênio dele Está sendo auto sustentada Então não depende de carvão Ficou ainda com 8 toneladas de carvão E aqui vai produzir provavelmente energia suficiente Para conseguir manter esse resfriador aquático funcionando Lama frita e no fruto recheado Ele consegue se manter aqui Até fazer outra plantação de flor de seda De pimenta coquinho está o suficiente É só plantar aqui o restante aqui embaixo Plantou o restante aqui embaixo Já está resolvido aqui Ele só precisa de mais uma fazenda de flor de seda Desse tamanho aqui Então o banheiro está resolvido A água está resolvida Quando acabar aquela água aqui embaixo Ele tem que começar a resfriar essa água aqui E só Acho que é isso Aqui ele não precisava ter gastado tantos recursos Para chegar até aqui Ele gastou muitos recursos Perdeu muita alga nesse meio tempo Mas aqui está tudo certo Daqui para frente É só focar agora Em fazer mais uma plantação de flor de seda E a base dele está estabilizada Morreu porque Eu não sei por que morreu Tinha a barra de lama Ela só ter cozinhado Não sei por que morreu A prioridade no cozimento estava alta Não tinha por que ter morrido O oxigênio vai se manter tranquilo O oxigênio está saindo frio Frio não Temperatura É agradável 21 graus É até frio 21 graus Para falar a verdade É até frio Os tubos aqui são de voo para mim Consegue aqui manter essa temperatura Olha lá Está conduzindo um pouco dessa temperatura aqui Depois que acabar essa água Aqui embaixo Ele pode começar a resfriar Essa mesma água aqui E fazer o loop Igual eu fiz lá na minha base atual Daqui para frente Aqui não tem mais segredo Se caso ele quiser mandar mais água quente para cá Não tem problema É só ele fazer um filtro Desse aqui Só ele fazer um filtro E começar a puxar a água poluída Que ele tem disponível Por aí Tem um pouco aqui Mas aqui ele tem muita água aqui dentro Então ele não tem que se preocupar com isso Ele tem muita água disponível aqui dentro Se quiser Pode até fazer isso aqui Para manter esse loop funcionando mais um tempo Para ele ficar mais tranquilo É só fazer isso aqui Cana de abático Vou colocar aqui Assim Puxa para cá Põe uma saída de líquido aqui Na verdade tem que pôr ela aqui Para não transbordar Puxa o cana aqui para baixo Faz uma ponte de líquido aqui E acelera Isso vai fazer com que Volte a encher de água aqui dentro E aí não precisa se preocupar muito por enquanto Essa água está chegando aqui A 34 graus Ou seja Vai diminuir para 20 Ela de novo Vai perder 14 graus no refeador E pronto É isso aí Agora o oxigênio vai se estabilizar Já está começando a entrar em sobrepressão Essa saída aqui É um bom sinal Vai começar a entrar em sobrepressão Vai começar a passar o oxigênio para cá Então vai começar a liberar o oxigênio aqui E vai começar a empurrar os outros gases para baixo E é isso aí Finalizamos a base do Alisson Deu um pouco de trabalho A comida não vai ter jeito Vai ficar dando apito mesmo Até conseguir estabilizar de vez Mas como eu falei Mais uma plantação dessa aqui Resolve o problema dele completamente Só não vou fazer agora Porque já viu que não tem necessidade Não vai morrer duplicante de fome Só morreu um Só não sei explicar Mas morreu um aí Não sei explicar porquê Mas desse jeito que eu mantive aqui agora Não tem mais como não Não sei explicar porque morreu Mas morreu Temperatura da base ficou assim Aqui já avisei A gente tem que tirar isso aqui daqui Isso aqui foi provisório Tipo fazer um reservatório de água fria Ou passar ele para cá Nesse bioma frio aqui Ou até mesmo levar ele lá para baixo E construir ele aqui Agora que ele já tem oxigênio de sobra Ele já pode investir de novo nos trajes E pode continuar a exploração do mapa Beleza? Eu não vou construir outra plantação Já mostrei que não tem necessidade Começou a entrar água aqui de novo Então não vai faltar água para produzir lama Ele ainda tem 152 toneladas de terra Então dá para fazer muito bolinho de lama Muita lama frita Até ele conseguir estabilizar a base de vez Já tem pimenta coquinho ficando parada aqui E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que o Alisson tenha Gostado das dicas aí Deu para consertar a base dele Deu para consertar a base Tivemos alguns probleminhas aí Principalmente agora no final A ideia era não ter morrido nenhum duplicante Mas infelizmente morreu E com isso Está resolvida a base dele Daqui A partir desse sistema Ele pode fazer o que ele quiser agora Agora ele tem Olha lá Já tem hidrogênio Já sobrando Já tem aqui quantos quilos de hidrogênio Já tem 11 quilos de hidrogênio sobrando E só vai aumentar Só vai aumentar aqui E já era cara Não tem mais o que fazer aqui Aqui agora É daqui para frente é com ele Beleza? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Arruma Minha Base Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho